Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, acabou de sair novidades aqui no Last Day Trailer aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, já vai deixando o likezão pra fortalecer Eita galera, acabei de finalizar uma live aqui na Twitch, a gente faz live na Twitch de Undal, terça e quinta-feira ao meio-dia Galera, bem legal aí, vai lá pra você poder estar acompanhando aí as novidades que a gente tem por lá também, beleza? Vamos lá, deixa eu aumentar o som aqui, Last Day, beleza? Trailer aí, evento de Natal Tchau 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 louco, né? Então temos aí a revelação aí daquele zumbi que a gente tinha visto antes, né galera? Olha aí a roupa dele, um celeiro. Então provavelmente teremos sim um novo mapa temporário aí, parece que não é reaproveitado, né galera? A Zubizarra também tá com a nova skin aí. Beleza! Vamos ver aí. E os personagens também tem essas skins aqui, essas roupas, né galera? Será que ela vai estar disponível pra gente tá utilizando ela? Certo? Olha aí, um novo mapa, né? Tudo mais ali, um celeiro, bacana, um monte de zumbi. Aparentemente é uma horda ali, né? Beleza? Provavelmente vai ter as missões pra gente poder tá fazendo com algum desses carinhas aqui, né galera? Vai distribuir as missões pra gente poder tá fazendo aí e tudo mais, tá? Vídeo bem curtinho aqui mostrando pra vocês as novidades, tá? Deixa o likezão aí no canal da Kephir, beleza? Olha aí, tudo mais. E o trailer na íntegra também vou deixar na descrição aí pra você poder tá acompanhando, beleza? Então tamo junto galera. Obrigado pela sua presença no canal. Se é novo por aqui, se inscreva seja muito bem-vindo, tá? Marque as notificações também pra você não perder nenhuma novidade. Gostaria de agradecer aqui, ó, aos superchat, aqui o último superchat, tá? Que a galera fortaleceu aí para o canal, beleza? Valeu, Drax! Muito bom! Beleza? É, garoto! Valeu, R$10,00 reais. Salve, Dark! Vou voltar a jogar esse jogo lindo do gado. Tchau, 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 tchau Obrigado.